O Thais tá aqui, o Thais tá em algum lugar. Quem já achou o Thais? Cadê o Thais? Rapaz, rapazinho, o senhor tá fazendo aí, rapaz? Hum? O que o senhor tá fazendo aí? O que o senhor tem que fazer na mala? Tem nada que fazer na mala, rapaz? Hum? Volta a dormir, vai. Seu trouxa. Nossa, amor. Em algum lugar. Aqui o Thais, seu sem-vergonha. Seu sem-vergonha. Cadê o sem-vergonha? Cadê esse sem-vergonha? Onde tá esse sem-vergonha? Cadê o sem-vergonha do Thais? Onde tá o sem-vergonha do Thais? Cadê o sem-vergonha do Thais? Achei o sem-vergonha do Thais. Volta a dormir, rapaz. Tch, 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 tch Obrigado.